Salve rapaziada, hoje já é um outro dia aí E hoje eu vou tentar arrancar o som E a... E as cabeceiras do banco Beleza? A cabeceira é bem simples É só levantar aqui, ó Aí tem um fio que passa aqui por dentro Desce lá embaixo É só tirar, desconectar E já era Então rapaziada, já tirei as cabeceiras Aí depois tem que procurar a original e colocar Deve estar perdida lá no guarda-roupa Assim também fica bom, né? Vai ser naqueles... Aqueles bancos de... Daqueles carros antigão Primeiramente vamos tirar Essas coisas que estão aqui atrás Uma bagunça Essa tenda aqui, ó Tem bola, balde Isso aqui é tudo quando a gente vai pra praia Aí eu já deixo aqui, né? Quando tem o trabalho de Levar lá no segundo andar E depois descer de novo Aí eu vou tirar uma foto do fio ali Como eu não manjo muito de De instalação Eu tiro foto Depois quando for colocar de novo Só olhar as fotos E engatar tudo de novo Onde tava o fio Aí, ó Desfiação Quem falou que carro de som não tem porta-mala Aí, ó Tem um espaço ainda, ó Cabe coisa pra caramba aqui ainda Agora bora tirar umas fotos desses fios Pra mim não se perder depois Bom, galera Mão na massa, hein? 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 Música Mãe, nem uns malig duty Mãe, nem seus malig Reason O nosso desejo, experiencia Mãe, nem vocêgon! Mãe 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 M e depois vou tirar as cornetas em cima, vou tentar tirar inteiro, né? Bom galera, quase pronto já, só falta arrancar a caixa e levar pro segundo andar agora O som é bom, hein? Não é nada de tirar, dá um trabalho Pra montar vai ser pior ainda Que trampo, hein? Não é conseguir tirar, o carro parece que até levantou mais Olha o tanto de coisa Peguei toda a vaga do lado aqui Aí o carro sem nada agora Depois vou levantar os dois bancos Tem um banco aqui, outro banco aqui Colocar a tampa aqui E já era Aí depois tem que fazer uma limpeza Que ainda tem areia de praia ainda Do ano passado Salve rapaziada, terceiro dia aí E agora falta a Lanterna Tô tirando as lanternas aí Já tirei uma aqui, ó Agora vou tirar outra E já peguei as original ali E depois é só trocar E acabou por hoje E o carro já vai tá pronto pra fazer O shaquim Beleza? Pronto, já tirei Os arebata aqui Lanterna aí Aí galera, esse sinal aí Ó, você tá escutando? Isso aqui em todo lugar do Japão Quando dá 5 horas da tarde Toca essa musiquinha Mas cada região é um toquinho diferente, ó Pra ver se dá pra escutar Aí galera, como que é a lanterna original do carro? É assim, ó Aí eu pintei a minha e ficou assim, ó Ó, é a diferença Aí ficou chapado, né? A pena é que no shaquim não passa, né? Então, toda vez que fizer o shaquim tem que trocar Uma ova depois Bom rapaziada, finalizada aí Já troquei as lanternas Já voltou pra original Os dois lados Já troquei as cabeceiras do banco também Pra não é mais a tela Troquei a outra também Agora é assim Só é fazer o shaquim Levantar os dois bancos lá Depois eu vou dar um talento Tirar essa bagunça E é isso aí Nossa roda já tá pra dentro, ó Pra ver que daqui de cima nem dá pra ver Lá com o spacer já A roda já vinha mais pra fora E é isso aí Roda pra dentro Lanterna trocada Cabeceira trocada Isso o filme tirado Adesivo tirado É isso aí Tá pronta pro shaquim aí Pra mais dois anos E depois que fizer o shaquim Vamos montar ela toda de novo É isso aí rapaziada Vou ficando por aqui Espero que tenha gostado do vídeo Já deixa aquele like pra nós Compartilha o vídeo E tamo juntinho, né? Isso aí E não Não E aí E aí Won't you call me when you get this Yeah Tudo한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 볼 때마다 네 기분은 higher God, what's your desire? 네 심장인 paradise You're beautiful, girl, can't you see Got an order to do it